O caminhoneiro de 43 anos que prefere não se identificar conta os detalhes do sequestro. Quando eu cheguei na localização, encostou um carro. Aí quando encostou o veículo, um Uno, que eu não pude ver a placa, era um Uno cinza, cinza não, desculpa, um Uno azul, com a pintura meia queimada, com três dentro, dois desceu, com um uniforme azul de empresa normal e se identificaram. Diz o senhor que vai carregar para Chapecó, positivo, sou eu mesmo. Então o senhor desce que nós vamos carregar a proteína animal e precisa forrar a carreta para que não tenha contato no assoalho. Para mim desligar o caminhão, chavear que a gente só ia buscar a lona e ia prosseguir com o procedimento de carregamento. Aí eu decido o caminhão, quando eu decido o caminhão, anunciaram o assalto. Daí ele já me colocou a arma na cabeça e me levou para dentro do carro e já fui direto para o cativeiro. Essa foi a casa que os criminosos deixaram a vítima e usaram como cativeiro. Foram mais de 30 horas sem comer e o tempo todo sofrendo ameaças. Todo momento que eles ameaçaram, eles ameaçavam a minha família. Que eles sabiam onde é que eu morava e que era para me comportar, porque senão além de eu morrer, ia morrer a minha família. Quer dizer, ameaça eu tive constante, mas não, digamos assim, cutucão de arma ou coisa parecida. Mas ameaça eu tive, a ordem está dada. Ele já disse, a ordem está dada. A vítima é de Caxias do Sul e veio com um caminhão carregado para Rio Verde. Descarregou a mercadoria e através de um aplicativo de cargas recebeu o primeiro contato dos bandidos. Perguntando aonde eu estava, se eu estava próximo a Rio Verde e qual o destino que eu teria vontade de ir. Daí eu disse que eu gostaria de voltar para o Rio Grande do Sul. Aí ele disse que se serviria para o Paraná, mais preciso em Cascavel. Aí de Cascavel eu tentava outra coisa para voltar para casa. Daí aceitei, mas a gente viu os valores e coisa e tal. E ele disse que era para mim estar às sete horas da manhã, no dia nove, em frente à empresa rural. Segundo a polícia, esses bandidos fazem parte de uma associação criminosa. Quatro homens foram presos. Uma adolescente que está grávida foi apreendida. As cinco pessoas serão ouvidas. Segundo o delegado, essa quadrilha já havia praticado outros roubos aqui na região. Nós temos pelas provas já trazidas aos autos de investigação que se trata de uma associação criminosa estruturada. Então, portanto, eles podem ter praticado outros crimes, inclusive aqui no estado de Goiás. E agora, o objetivo da Polícia Civil é aprofundar as investigações no sentido de esclarecer demais crimes por essa associação criminosa praticados.